Primeiramente quero agradecer a todos os comentários e apoio que o primeiro vídeo teve, de verdade muito, muito obrigado pelo apoio, pelos comentários e hoje vamos falar sobre várias coisas que estão acontecendo dentro do jogo, então se prepara, eu sou o Energy e vamos começar. Bom, como todos devem saber, a semana passada começou bem turbulenta para o pessoal da Respawn, a gente teve o ataque, save Titanfall, que o pessoal queria chamar mais atenção para o jogo Titanfall, porque mesmo que exista o Apex, o jogo tanto 1 quanto 2, ainda tem servidor online para jogar, e eles queriam chamar muita atenção da Respawn para que tudo isso gerasse um burburinho para o pessoal começar a dar mais atenção para o jogo, para os servidores e tudo mais. Assim que a Respawn ficou sabendo do que estava acontecendo, eles correram para resolver o problema, e deixaram claro no Twitter que tudo mais, que não afetariam as contas, nem as informações pessoais da gente, então estaria tudo tranquilo. Tudo resolvido, só que não. Na tarde da quinta-feira, muitas pessoas começaram a relatar que estava sendo impossível de jogar, porque o jogo estava crashando demais e muitas das partidas nem sequer eram finalizadas, dando assim início a luta da Respawn em consertar os servidores. Eles postaram diversas atualizações no Twitter a respeito, e estariam corrigindo assim que possível, porém, pelo que a gente estava lendo e dando a entender, parecia que o problema era muito mais delicado do que eles estavam esperando. Eu mesmo, eu fui jogar algumas partidas no final de semana, e tipo, em uma hora, eu acho que eu consegui jogar umas duas partidas no máximo, e muitas delas eu entrava, eu caía, travava. Eu saía para fora do servidor, e quando eu voltava a entrar de novo, começava a ter a contagem de pessoas entrando no lobby, e eu era jogado para fora do jogo de novo. Então, eu entendo demais a frustração de todo mundo, de todos os jogadores a respeito disso, porém, a gente sabe que uma empresa nunca está à mercê de não sofrer nenhum ataque de hacker ou tudo mais. Então, mesmo o problema fugindo das mãos da Respawn, assim, do jeito que a gente está conseguindo ver, é triste, eu sei, é chato, a gente chega até a ser revoltante, né? Porém, a gente sabe que, infelizmente, esse tipo de coisa pode sim acontecer. O que nos resta é esperar um update melhor, que, com certeza, eles já devem estar preparando aí para soltar. Bom, com tudo isso, o que vários jogadores estão pedindo é que eles estendam a Season 9, ou que estendam a duração de que os mapas fiquem em rotação. Que agora a gente tem a rotação do primeiro, Kings Canyon, né? E o World's Edge da terceira temporada. Porém, como o evento está marcado para acabar hoje, e os mapas sairiam de rotação, o que eles queriam era que a Respawn continuasse com esses dois mapas para a gente conseguir aproveitar mais a jogabilidade deles, porque a gente ficou impossível de conseguir jogar dentro desses dois mapas nos últimos dias. Agora, eu não sei se seria uma boa ideia, porque eu acredito que os próximos mapas em destaque na Season 10 são justamente o Kings Canyon e o World's Edge. Porém, na versão mais atualizada, claro. Então, eu não sei se seria conveniente eles continuarem o mapa dessa forma. Eu acredito que não, eu acredito que eles vão dar mais atenção à arena agora, que vai entrar evento novo, que a gente já vai falar. Porém, né? É o que o pessoal está pedindo e, infelizmente, depende mais deles do que de qualquer um de nós aqui, né? Bom, vamos para o próximo assunto, que é um pouquinho mais legal agora. No dia 22 de julho, teremos mais informações sobre o jogo durante a EA Play Live, onde muita coisa sobre a nova lenda será revelada. Acredito eu até que muita coisa sobre a Season 10 também vai aparecer. Mas algumas coisas já saíram pela internet e eu trouxe aqui para vocês. Bom, O diretor do jogo, Chad Grainer, disse que a cross-progression do jogo ainda está em desenvolvimento. Porém, devido aos ataques que a empresa vem sofrendo, eles tiveram que diminuir o foco nesse assunto e dar atenção aos ataques que estão acontecendo. Ainda sobre o jogo, o fundador Vince Zampella disse em recente entrevista que o crossover, digamos assim, entre Titanfall e Apex está apenas começando e que eles têm grandes planos para o futuro, porque eles sabem que os fãs amam quando qualquer coisa de Titanfall acaba chegando no Apex. Então, vamos ter que esperar para ver, né? Agora, sobre o novo mapa, foi dito pelo diretor do jogo que a construção de um novo mapa leva em torno de um ano e meio para ser feito. Então, o que a gente pode esperar agora é muito mais mudança acontecendo nos três mapas que a gente já tem ou mesmo a gente não pode descartar de o aparecimento de um novo mapa visto que o Olympus chegou na Season 7 do jogo e que provavelmente a sua construção tenha se iniciado há muito tempo atrás. Então, a gente não pode descartar que nas próximas uma ou duas temporadas na frente a gente possa sim estar recebendo um mapa novo. Agora, sobre a nova lenda, o que a gente sabe, com certeza, é que ela será uma lenda masculina devido a uma entrevista recente que um dos produtores estava fazendo ele se referiu à nova lenda como ele então, se tudo estiver de acordo, a nova lenda provavelmente será uma lenda masculina. Então, provavelmente, a gente vai ver muito mais dessa lenda a gente talvez até confirme se ela vai realmente ser uma lenda masculina no dia 22, no evento da EA Play que com certeza eu vou trazer para vocês um vídeo cobrindo tudo o que aconteceu no evento tudo certinho. Por isso, não deixe de se inscrever aqui no canal e para você acompanhar os próximos vídeos que vou ouvir porque com certeza vai ter conteúdo muito bom pela frente. Hoje também, a loja será exclusiva para a promoção Summer Splash que vão contar com alguns bandos voltando como a skin da Rache Voidwalker, por exemplo e a skin do Bloodhound. Porém, a gente também vai ter algumas skins novas que eu estarei colocando aqui na tela para vocês que são as skins do Fuse, da Lifeline e do Octane. Hoje também, às 15 horas, se inicia o evento Thrill Seekers ou Caçadores de Emoções, assim, em tradução livre que será basicamente igual aos eventos Flash que a gente teve na Arena. Ele vai ser também um evento com foco na Arena já que junto desse evento a gente vai ter um novo mapa o Overflow que nós vimos no último trailer que a Respawn liberou para a gente. A gente vai ter também algumas recompensas e uma delas é uma skin maravilhosa da Ramparty e ainda por cima a Lendária que eu vou estar colocando na tela aqui para vocês agora. O evento, ele vai ter três mini passes então estará aparecendo aqui também para vocês as recompensas, tudo certinho. E o evento se inicia hoje e irá até o dia 3 de agosto que coincide uma terça-feira que talvez, se tudo ocorrer bem será o início da Season 10. Ah, e um último aviso mas não o menos importante a partir desse sábado eu irei trazer para o canal uma série onde eu irei falar tudo a respeito do livro Pathfinder's Quest que é um livro oficial da Respawn que saiu esse ano sobre a lore do jogo. Durante cada capítulo eu irei trazer muito mais conteúdo a respeito de cada personagem baseado nas entrevistas que o Pathfinder faz com cada um para descobrir mais sobre ele mesmo. As entrevistas são muito legais porque cada lenda conta muito sobre a sua história então já deixa preparado o sábado aí o livro tem muito conteúdo e é a lore oficial do jogo. Então galera esse foi um vídeo compilado com as últimas informações que a gente tem do jogo eu espero de verdade que logo tudo se resolva para a gente aproveitar esse final de Season da melhor maneira possível que é jogando, né? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui não esqueçam de se inscrever no canal compartilhar o vídeo e dar muito like as minhas redes sociais também vão estar na descrição eu vou estar avisando lá quando eu estiver soltando o vídeo também eu espero de coração ver vocês no próximo vídeo se cuidem e até mais e até mais o próximo vídeo e até mais o próximo vídeo é o próximo vídeo